Uma palavra amiga para os devotos de Nossa Senhora de Fátima. Eu já rezei no Santuário de Fátima em Portugal com meu marido Fernando, com os meus irmãos Lucas e Marcelo, com minha mãe Márcia, com meu pai Luiz Antônio. Rezei em Fátima com o padre Márcio Tadeu e com as jornalistas Giovana e Andréa. Porque rezar para Nossa Senhora é família, é partilha com amigos e amigas. Maria, na devoção à Imaculada, é estar sempre em oração, unidos como Lúcia, Francisco e Jacinta. Ao mirar Fátima, há certeza que devemos nos apresentar como servos, por causa de Jesus, despertando para fazer tudo o que Ele nos indicar. Gosto de rezar em Fátima para pedir à Nossa Senhora proteção para a família e para o mundo. Fátima inspira na oração, a sentir o consolo, a misericórdia divina e a buscar a alegria em toda a nossa tribulação. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Música 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 Música